Neste método, nós vamos falar sobre a pentatônica Lidio. Sim, uma pentatônica maior com quarta aumentada. A sonoridade dessa pentatônica é incrível e tenho certeza que você vai gostar muito da sonoridade. Neste método, juntamente com o backing track, você vai poder escutar a sonoridade do modo Lidio e também nesta pentatônica. Também eu passo várias formas de como você decorar essa pentatônica. Número quatro, eu tenho esse fragmento. Que foi o fragmento que vimos aqui. E como você criar fragmentos para expandir o braço e detalhe com poucos elementos. Eu sempre digo, com poucos elementos, você pode criar um som incrível na sua improvisação. Então, não deixe de assistir esse método. E aí